E aí galera, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo pro canal aqui, falando da minha estratégia B3, operacional vencedor. Mais um cliente satisfeito aqui lucrando. Antes de mais nada, pedi pra vocês aí, ó, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos, tá bom? Segue meu Instagram que tá na descrição do vídeo aí, tamo junto. Bora pro vídeo. Ele chegou aqui, ó. Oi Johnny, beleza? Olha aí. KKK, puta que pariu, que estratégia top, mano. Fala, moleque, beleza? Nossa, cara, olha isso aqui. Duzentinho já pra conta aqui. Entrei com os quatrocentos que você falou pra mim, pra mim entrar. E já tô saindo com seiscentos pila já. Ai, 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 viu? Puta estratégia, hein, cara? Caceta, velho. Por que eu não sabia disso antes? Você é doido, cara. Muito da hora. Parabéns, obrigado, viu? Valeu a pena. Já tô pegando de volta o dinheiro que eu paguei aí na estratégia. Top, hein, cara? Continua assim, hein? Qualquer novidade você manda pra mim aí que eu compro, viu? Ô, irmão, obrigado, viu, pelo feedback aí. Tamo junto, pode deixar. Você já adquiriu o robô de Forex, né? Agora adquiriu o B3 operacional vencedor aí. Tá lucrando já, graças a Deus, né? Tamo junto, irmão, tamo junto. Minha proposta é essa mesmo. Criar conteúdo de qualidade, né? E não cobrar o preço que os outros cobram, né? Cobram um preço bem acessível mesmo. R$ 350,00. Enquanto tem gente que uma estratégia dessa cobraria R$ 2.000,00. Já vi cursos aí de R$ 5.000,00. Você tá doido? Mas tamo junto. Obrigado pelo feedback, viu? Manda aí um print aí do seu lucro aí só pra mim fazer um vídeo postado no YouTube. E é isso aí, gente. Ele me mandou aqui, ó. R$ 200,00. R$ 200,00. Show de bola, né? Eu falei, valeu, meu amigo. Tamo junto. Qualquer coisa, qualquer dúvida, tô aqui. Aí depois ele mandou um vídeo à toa aqui daquela mulher da chuva lá. Tá chovendo aí aqui. É brincadeira dele. E é isso aí, gente. Interessados na minha estratégia pra BMF, pra Bolsa Brasileira? B3 Operacional Vencedor? Chama no WhatsApp. Tem o grupo do Telegram aí também. Pra vocês ir lá acompanhar os resultados. Tem aí meu Instagram. Tem vários contatos aí pra você poder me chamar. Falou? E ela está por apenas R$ 350,00. Tá de graça em vista dos lucros que você vai ter. Tá bom? Todos os clientes que adquiriram até hoje, nos primeiros dias já pagaram o investimento e o resto é só lucro. Tá bom? E é isso aí. Tá esperando o quê? Vem lucrar com a gente!